Olá, eu sou Alfredo Bravo, tenho experiência profissional de mais de 20 anos nas áreas de negociação e vendas em empresas como Bayer, White Martins e IBM. Fui eleito o melhor professor de negociação da FGV, Fundação Getúlio Vargas, IDE, em 2015. Sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e durante oito anos fui professor e consultor do curso de negociação e vendas High Performance Selling, na IBM Brasil. Meu currículo acadêmico é composto de um doutorado em administração da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Tenho também um mestrado em sistemas de gestão pela UF, Universidade Federal Fluminense, onde também fiz minha graduação em administração. E sou autor do livro Gestão Estatégica de Vendas, publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Legenda Adriana Zanotto